Justamente comigo, vamos ver quantos aplicativos que vêm na box, vamos também ter uma noção sobre o Claro Música, que também é uma novidade, está com o seu sistema ilimitado para vocês escutarem música. E como vocês podem acompanhar aí no vídeo, só está ligado a fonte alimentadora e o cabo de HDMI 2.0. Não está ligado nenhum cabo coxial nele, e nenhum cabo de rede, porque aqui eu estou usando o sistema via Wi-Fi. E ele é um dual-band, ele pega tanto a rede 2.4 quanto a rede de 5 GHz. Esse botão que eu estou apontando, vocês têm que ligar para fazer a configuração com o sistema Alexa. O outro botão é para você, no caso, desligar e ligar o equipamento manualmente. Essa é a seção de aplicativos, gente. Para aquelas pessoas que têm dúvida, quais são os aplicativos que vêm nessa nova box, são esses aplicativos. Assim que sair a atualização sobre o YouTube, Twitch ou Spotify, pode ficar tranquilo que eu vou fazer vídeo, conteúdo aqui no canal. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiveram nesse vídeo, cola na barriga dos comentários, que eu respondo todos os comentários. Lembrando que quando chegar na parte do som da caixa, eu vou ficar quieto para vocês escutarem e ouvirem a qualidade do som que sai dessa box. Vou acessar o Claro Clube, gente, que como eu falei, está com o seu sistema ilimitado. Para aquelas pessoas que gostam de escutar uma música, vale muito a pena. Então, solta o som. Eu vou ficar quieto para você. Eu vou ficar quieto para você. Então, galera, eu quero saber a sua opinião em relação a esse som que você acabou de escutar. A sua opinião é muito importante. Tu acha que na sua sala, na sua casa, for um pouco maior a sala, o ambiente? Vai dar para você escutar perfeitamente, nitidamente? Eu quero saber a sua opinião aqui no vídeo. Então, cola na barriga dos comentários o que você achou de fato desse som da nova Claro+, são box, a nova box da Claro Net. E lembrando a todos vocês que toda semana há conteúdo aqui no canal. Segunda-feira agora eu vou te ensinar como instalar essa nova box. E, como eu sempre falo para vocês, conteúdo como esse, compartilhe o máximo que vocês puderem. Que vocês possam ter uma semana muito produtiva, uma semana mega abençoada. Fiquem todos com Deus e até a próxima, hein? Fui!